Pausa 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 Casa 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 Cunher 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 Obrigado 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 Médico 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 Car Enfermeira 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 Home 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 Ovo Ótimo 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 Barmulho 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 Modelo 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 Pausa Pausa Casa Casa Colher Colher Obrigado Obrigado Médico Médico Enfermeira Enfermeira Ovo Ovo Ótimo Ótimo Barmulho 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 sobre 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 mundo 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 gelo 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 lago 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 fraco 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 seír 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 dizer fechar 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 lindo 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 mudança mudança sobre 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 Gelo, gelo, lago, lago, fraco, fraco, sair, sair, sair. Dizer, dizer, fechar, fechar, lindo, lindo. Faz, 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 faz. Precisar, 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 precisar. Problema Pinho Empurrate 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 Escritório 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 Azul 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 W Öل Zon Waneca 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 Cuffrom Com fome Com fome Com fome Jários 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 Faz Faz Precisar Precisar Problema Problema Pinho Pinho Empurrar Empurrar Escritório Escritório Azul Azul Boneca Boneca Com fome Com fome Jogos Jogos Apartamento 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 Leão 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 Vente 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 Sombrio 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 Próximo 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 Camisa 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 Futebol 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 Navio 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 Ceia 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 Fora 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 Apartamento Apartamento Leão 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 Vente 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 Sombrio 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 Próximo 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 Camisa 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 Futebol Futebol Navio 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 Ceia 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 Fora Fora Caixa 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 Copo 1 Copo 1 Copo 1 Copo 1 Castanho 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 Norte 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 Muito 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 Socorro 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 Golpe 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 Dinheiro 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 Tarde 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 Irmão 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 Caixa 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 Copo Copo Castanho Castanho Norte Norte Muito Muito Socorro Socorro Golpe Golpe Dinheiro Dinheiro Tarde Tarde Irmão Irmão Luta 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 Moeda 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 Descansar 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 Senhora 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 Meca 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 Louco 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 Patim 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 Facto 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 Também 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 haja 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 luta luta mueva mueva descansar descansar senhora senhora maçã maçã louco louco patim patim facto facto também também haja haja maio 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 teroto 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 maravilha 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 trem 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 Pegue 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 Neve 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 Rosa 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 Cenarium 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 Pais 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 Maio Maio Teroto 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 Manhã 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 Maravilha 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 Trem 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 Pegue Pegue Neve Neve Rosa 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 Cenarium 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 Peis Pais Pais Dólar 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 Cabelo 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 Como 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 Rainha 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 A A A A Debaixo 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 Pesado 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 Lá 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 Estar 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 Dólar Dó Cabelo 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 Como 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 Rainha 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 A A Debaixo 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 Pesado 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 Lá 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 Ao longo Ao longo Estar Estar Guerra 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 Cassete 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 Cópia De Cópia De Cópia De Cópia De Vai 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 Verde 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 Frango 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 Ontem 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 Cavalo 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 Braço 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 Salada 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 Guerra 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 Cassete Cassete Cópia de Cópia de Vai Vai Verde Verde Frango Ontem Ontem Cavalo Cavalo Braço Braço Salava Salava Tia 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 Tulipa 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 Trabalho 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 Último Ultim 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 Fleece Feliz 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 Teto 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 Teto, Centro, 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 Centro. Apreciar, 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 De Volta, De Volta, De Volta, Desperdício, 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 Tia, Tia, Tulipa, Trabalho, Trabalho, Último, Último, Feliz, Feliz, Teto, Teto, Centro, Centro, Apreciar, 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 De Volta, De Volta, Desperdício, Desperdício, e se, e se, e se, e se, ensinar, 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 ensinar. Tambor, 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 O, 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 O O Quando 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 Impressão 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 Relógio 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 Violino 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 Tamanho 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 Bonita, 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 bonita. E se, e se, ensinar, ensinar. Tambor, tambor, ou, ou, quando, quando. Impressão. Relógio. Relógio. Violino. Violino. Tamanho. 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 Bonita. Bonita. Moder. 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 Mandar. Mandar 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 Temporada 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 Transportar 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 Surpresa 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 Álbum 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 Alto 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 Corredor 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 Saltar 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 Vapor 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 Mover Mover Mandar Mandar Temporada 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 Transportar 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 Surpresa Surpresa Album Album Álbum 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 Alto Álbum Corredor 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 Saltar saltar vapor vapor árvore 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 vista 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 ouro 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 barco 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 prazer 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 festa 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 saia 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 cao 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 tomate 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 árvore 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 Barco Prazer Prazer Festa Festa Saia Saia Cão Cão Tomate Tomate Março Março Preto 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 Pequeno 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 Venha 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 Diversão 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 Dança 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 Terra 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 Encontro 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 Lembrar 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 Canto 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 Pergar 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 Preto 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 Pequeno 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 Venha 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 Diversão 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 Dança Dança Terra Terra Encontro 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 Lembrar 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 Canto 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 Bergar 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 Canto Bergar Cortar 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 Fresco 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 Senhor 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 Pessoas 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 Vídeo 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 Café da Manhã Aldeia 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 Baixa 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 Velozes 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 Cortar Cortar Fresco Fresco Senhores Senhores Pessoas Pessoas Vídeo 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 Difícil Difícil Café da Manhã Café da Manhã Café da Manhã Aldeia Aldeia Baixa Baixa Velozes 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 Estranho 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 Conduzir 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 Fazer compras Fazer compras Fazer compras Fazer compras Ter 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 Abrir 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 Amanhã 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 Porco 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 Casar 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 Mangueira 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 Escolher 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 Estranho 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 Fazer Fazer compras Fazer compras Ter 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 Abrir 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 Amanhã Abrir pair Anj Casar Mangueira Mangueira Escolher Escolher Certo 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 Começar 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 Faca 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 Forma 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 Plantar 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 Juntes 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 Sim 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 Exemplo 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 Osso 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 Aguarde 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 Em Certo 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 Forma, plantar, plantar, junte-se, junte-se, sim, sim. Exemplo, exemplo, osso, osso, aguarde, aguarde, sentar. Sentar, sentar, sentar. Fogão, fogão, fogão. Fogão, ar, 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 ar. Passeio, passeio, passeio. Cozinhar, cozinhar. Cozinhar, cozinhar. Errado, errado. Errado, errado. Fora. 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 Metabol. 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 Vento. Folha. 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 Sentar. Sentar. Fogão. Fogão. Ar. Ar. Passeio. Passeio. Cozinhar. Cozinhar. Errado. 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 Fora. Fora. Metabol. Metabol. Vento. Vento. Colão. Fogão. Folha. Erros. 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 Porquê? 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 Carimbo. 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 Batida. 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 Olavo. 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 Boca. 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 Como. Questão. 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 Veja. 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 Arroz. Arroz. Porquê? Porquê? Carimbo. Carimbo. Batida. Batida. Olavo. Olavo. Boca. Boca. Pat. 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 Como. Como. Questão. Questão. Veja. Veja. Prato. 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 Di. 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 Pas. 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 Paz. Placa. 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 Esporte. 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 sapato era 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 pão 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 campo 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 prato prato placa placa export export encontrar encontrar sapato 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 era 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 pão pão campo 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 pão 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 Nome Cuidado 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 Desenhar 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 Pared 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 Exercício 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 Uva Uva Triste Triste Gravata Gravata Espelho Espelho Porquê Porquê Nome 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 Cuidado Cuidado Desenhar Desenhar Pared 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 Exercício 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 Eu 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 Afroguete 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 Cozinha Pato 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 Câmara 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 Piscina 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 Escola 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 Araia 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 Verão 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 Vender 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 Eu 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 Fregate Fregate Cozinha 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 Pato Pato Câmara Câmara Piscina Escola Escola Areia Areia Verão Verão Vender Vender Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Lugar Colocar Orelha Urelha 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 Introduzir 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 Contagem Jardim 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 Linha 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 Buraco 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 Cidade 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 Em breve Em breve Em breve Pescoço 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 Lugar Colocar Lugar Colocar Orelha Orelha Introduzir 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 Contagem 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 Jardim 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 Linha 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 Buraco 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 Domingo Cidade 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 Em breve Cidade 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 Estrela 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 Somente 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 Darrafa 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 Leva 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 Tubo 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 Exposição 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 Som Conjunto 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 Matavão 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 Preencher 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 Estrela Estrela Somente Somente Garrafa Garrafa Leva Leva Tubo Tubo Exposição Exposição Som Conjunto 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 Metavão Metavão Preencher Preencher Computador 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 Deslizar 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 Passar 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 Perto Perdo 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 Seco Banco 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 Chegado Chegado Chegar Chegar Tigela 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 Viver 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 Mercado 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 Computador Computador Deslizar Deslizar Passar Passar Perdo 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 Seco Seco Banco Banco Chegado Chegar Chegar Tigela Tigela Viver Viver Mercado 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 Usar 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 Laranja 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 Cesta 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 Genela 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 Taxi 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 Sentir. Bambida. 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 Ouvir. 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 Tornar-se. 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 Dicionário. 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 Usar. Usar. Laranja. Laranja. Cesta. Cesta. Genela. Genela. Táxi. Táxi. Sentir. 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 Bambida. Bambida. Ouvir. Ouvir. Tornar-se. Tornar-se. Dicionário. Dicionário. Nuvem. 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 Rufinho. 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 Cantar-se. 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 Bola. 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 Suéter. 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 Enviar. 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 Calendário. Calendário. Calendário Calendário Vestido 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 Excitar-se 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 Piquenique 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 Nuvem Nuvem Colfinho Colfinho Cantares Cantares Bola Bola Suéter Suéter Enviar Enviar Calendário Calendário Vestir Vestir Excitar Excitar Piquenique Piquenique Mil 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 Sopa 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 Acima 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 Cava 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 Caminhão 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 Pista 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 Nadar 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 Xantar 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 Comprar 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 Abaixo 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 Mil Mil Sopa Acima Acima Cava Cava Caminhão Caminhão Lista Lista Nadar Nadar Jantar Jantar Comprar Comprar Abaixo Abaixo Tempestade 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 Esvaziar 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 Amarelo 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 Fácil 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 Queijo 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 Maia 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 Equipe 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 Nota 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 Mapa 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 Balão Tempestade 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 Fácil 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 Queijo Queijo Meia Meia Equipe 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 Nota Nota Mapa Mapa Balão Balão Rompas 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 Todos 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 Bandeira 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 Escrever Escrever Bandeira 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 Ver Ver Carne 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 Perdão 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 Por sorte Por sorte Por sorte Por sorte Rompas Rompas Todos Todos Bandeira Bandeira Botão Botão Escrever Escrever Dominária 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 Ver 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 Carne 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 Perdão 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 Por sorte Por sorte Ilha 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 Odio Ombro 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 Frio Frio Amiga 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 Porta 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 Segue 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 Par 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Clima 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 Ilha Ilha Ódio Ódio Ombro Ombro Frio Frio Amiga Amiga Porta Porta Segue Segue Par Par Por aí Por aí Clima Clima Idiota 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 Filha 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 Casaco 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 Frente 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 Plano 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 Colega Colega de classe Colega de classe Colega de classe Colega de classe Diário 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 Ponte 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 Com licença Com licença Com licença Com licença Corpo 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 Idiota 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 Frente. Plano. Plano. Colega de classe. Colega de classe. Diário. Diário. Ponte. Com licença. Com licença. Corpo. Corpo. Quer. 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 Ano. 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 Igreja. 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 Hora. 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 Leste. 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 Mesmo. 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 Ponto. 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 Biblioteca. 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 Registro. 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 Repetir. 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 Quer Quer Ano Ano Igreja Igreja Hora Hora Leste Leste Mesmo Mesmo Ponto Ponto Biblioteca Biblioteca Registro Registro Repetir Repetir Nariz 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 Serviço 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 Toque 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 Gentil 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 Toque 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 Póbedo. Darfo. 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 Selva. 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 Pedra. 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 Veado. 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 Nariz. Nariz. Serviço. Serviço. Toque. Toque. Gentil. Gentil. Tozinho. Tozinho. Póbedo. Póbedo. Darfo. Darfo. Selva. Selva. Pedra. Pedra. Veado. 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 Loja. 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 Atrás. 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 Maio. 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 Mat. 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 Saw. 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 Café. 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 Coração. 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 Desculpa. 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 Virar 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 Notícia 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 Loja Loja Atrás Atrás Meio Meio Mate Mate Só Só Café Café Coração Coração Desculpa Desculpa Virar Virar Notícia Notícia Cadeira 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 Retorna 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 Piloto 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 vidro pronto 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 galinha 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 concertar 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 loja 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 motor inicio 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 cadeira cadeira retorna retorna piloto piloto vidro 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 pronto 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 galinha galinha concertar 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 longe longe motor 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 inicio 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 teste 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 olho 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 depois de 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 Noite 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 Deve 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 Sultrar 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 Tinta 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 Filho 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 Teste Teste Olho Olho Depois de Depois de Qualquer Qualquer Noite Noite Deve Deve Sultrar Tinta Tinta Filho Filho Montanha 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 Joelho 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 Tio Tio De outros De outros De outros De outros Batata 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 Vela 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 Homem 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 Cruz 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 Sae 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 Venda 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 Montanha 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 Joelho Joelho Tio 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 De outros G.O.O.. De outros G.O.O.O.O.O.. Batata Vela Homem Cruz Cruz Sem Sem Vanda Vanda Arquiris 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 Alunz 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 Rocha 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 Vegetal 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 Legal 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 Branco 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 Lavo 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 Esta noite Esta noite Esta noite Esta noite Perder-se 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 Fazenda 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 Arquiris Arquiris Alguns Alguns Rocha Rocha Vegetal Vegetal Legal Legal Branco Branco Lavo Lavo Esta noite Esta noite Perder-se 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 Fazenda 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 Agora 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 Folha 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 PIN 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 Just 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 Ganhar 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 Rosa 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 Finum 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 ÓLEUM 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 Estúpido DEVO 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 FOLHA 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 PIN 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 JUSTO 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 GANHAR 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 SOUian FINUM Fino Óleo Óleo Estúpido Estúpido Devo Devo Lugaz 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 Doente 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 Clube 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 Velho 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 Dia 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 Choro 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 Rápido 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 Comendo, leite, 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 de gás, de gás doente Clube, velho, velho Dia Dia Choro Choro Despertar Despertar Rápido Rápido Compreendo Compreendo Leite Leite Sala 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 Sonho 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 Trazer 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 Topo 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 Senhorita 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 Rapidez 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 Més 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 Fort Forte Molhado 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 Minuto 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 Sala 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 Sonho Sonho Trazer Trazer Topo Topo Senhorita Senhorita Rapidez Rapidez Mês Mês Forte Forte Molhado Molhado Minuto Minuto Classe 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 Bicicleta 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 Supermercado 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 Puxar 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 Perna 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 Mantaiga 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 Lir 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 Ampla 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 o suficiente Magra o suficiente o suficiente o suficiente negrau 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 Classe Classe Bicicleta Bicicleta Supermercado 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 Puxar Puxar Perna Perna Manteiga Manteiga Lir Ampla Ampla O suficiente O suficiente Negrau Negrau Fim 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 Sal 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 Borde Borda 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 Cinzento 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 Manter 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 Chuvá Chuva 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 Cobertura 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 Aprender 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 Famoso 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 Menina 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 Fim Fim Sal Sal Borda Borda Cinzento Cinzento Manter Manter Chuva 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 Cobertura 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 Aprender Aprender Famoso 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 Menina 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 Lábio 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 Brilhante 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 Espaço 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 Almoço 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 Irmã 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 Filme 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 Carta 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 Culcar 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 Interruptor 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 A régua A régua A régua A régua Lábio Lábio Brilhante Brilhante Espaço Espaço Almoço Almoço Irmã 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 Filme Filme Carta Carta Colocar 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 Interruptor 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 A régua A régua A régua Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Quento Quente Quento Quente Quente Cansado 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 Apagador 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 Ele 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 Banco, 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 lançar, 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 televisão. Polvisão, polvisão, polvisão. Alta, 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 alta. Eu voo. Eu voo. Quente. Quente. Cansado. Cansado. Apagador. Apagador. Ele. Ele. Do. Do. Banco. 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 Lançar. Lançar. Televisão. Televisão. Alta. Alta. Quadrado. 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 Mesa 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 Endereço 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 Gordura 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 Tipo 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 Amburger 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 Bolso Bolso Sujo 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 Fosse 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 Queimar 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 Endereço Endereço Gordura Gordura Tipo Tipo Hamburger Hamburger Suger Bolso Bolso Sujo Sujo Você Você Queimar Queimar Tempo 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 Luvã 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 Pepele 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 Mau 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 Livro 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 Cabeça Cabela Rod Pit 감 Pepele A T A T A T A T Música 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 Escalar 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 Pensar 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 Tempo Tempo Luva Luva Papel Papel Mau Mau Livro Livro Cabeça Cabeça A T A T Música Música Escalar 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 Pensar Pensar Mentira 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 Nunca 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 A Rua A Rua A Rua A Rua A Rua Tocar 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 A Rua Música A Rua A Rua A Rua A Rua Cibonete Esquerda 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 Vestem 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 Livre 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 Anel 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 Mentira 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 Nunca Nunca Rua Rua Tocar Tocar Chapéu Chapéu Cibonete Cibonete Esquerda 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 Vestem 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 Livre Livre Anel 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 Asa 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 Comer 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 Flor 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 Boa 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 Guarda Guarda-chuva Macaco 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 Criança 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 Vem 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 Inverno 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 O longo 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 Boa Boa Guarda-chuva Guarda-chuva Macaco Macaco Criança Criança Vem Vem Inverno Inverno Longo Longo Metade 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 Autonom 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 Mão 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 Cheio 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 Bastão 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 Presta 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 pressa pressa caminhava 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 esperança 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 pergunte 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 então 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 metade metade o tono o tono mão mão cheio cheio bastão 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 pressa pressa caminhava caminhava esperança 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 pergunte 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 então então jardins jardins lógico JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO JARDINS LÓGICO FAMÍLIA 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 PUSHTAR 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 BARATO 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 Em linha Rita. Grupo. 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 Greve. 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 Estude. 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 Pintura. 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 Jardim zoológico. Jardim zoológico. Família. Família. Postar. Postar. Barato. Barato. Para dentro. Para dentro. Em linha Rita. Em linha Rita. Grupo. Grupo. Greve. Greve. Estude. Estude. Pintura. Pintura. Caminhar. 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 Fogo. 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 Novo. 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 Acento. 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 Com. 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 Baixo. Com. Baixo. 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 Ovelha. 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 Cortina. 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 Viagem. 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 Robô. 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 Caminhar. Caminhar. Fogo. Fogo. Novo. Novo. Acento. 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 Com. Com. Baixo. Baixo. Ovelha. 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 Robô Acampamento 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 Violão 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 Acertar 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 Limitar 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 I I I I Cedo 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 Import 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 Ones 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 Página 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 Primo Primo Acampamento Acampamento Violão Violão Acertar Acertar Limitar Limitar E E Cedo Cedo Importam Importam Onde Onde Página Página Primo 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 Abrama 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 Vaca 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 Cama 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 Refeição 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 Deixai 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 Deixei Lento 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 Período de férias Período de férias Período de férias Período de férias Contar 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 Gritar 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 Ela 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 Grama Grama Vaca Vaca Cama Cama Refeição 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 Deixei Deixei Lento 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 Período de férias Período de férias Contar Contar Gritar 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 Ela 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 Hoje 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 Muito de Muito de Muito de Muito de Discar 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 Volta 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 Bilhete 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 Duas Vezes Duas Vezes Duas Duas Vezes De Praia De Praia De Praia De Praia Dedo 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 Falar 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 Quieto 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 Hoje Hoje Muito de Muito de Discar Discar Volta 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 Bilhete 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 Duas Vezes Duas Vezes De praia De praia Dedo Dedo Falar Falar Quieto Quieto Chá 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 Cor 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 Nome 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 Camino 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 Tampa 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 Para 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 Olá 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 Ocupado 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 Em 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 Pé P 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 Chá Chá Cor 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 No No Omer Camino Pasão Camino 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 Tamp Temp Para Para Olá Olá Ocupado Ocupado Em Em Pé Pé Tigre 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 Bebê 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 Seu 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 Dormir 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 Mas 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 Doce 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 Pássaro Pásaru Riku Largo Tigra Bebê Bebê Pera Pera Seu Seu Dormir Dormir Mães Mães Doce Doce Pássaro Pássaro Rico Rico Largo Largo Estação 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 Sorriso 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 Esperar 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 Velouroso 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 Poucos 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 Entre 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 Que 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 Murango 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 Recioso 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 Estação Estação Sorriso 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 Esperar Esperar Gato 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 Quiloroso Quiloroso Poucos Poucos Entre 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 Que 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 Morango Morango Recioso 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 Juntos 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 Cheveiro Cheveiro Assim 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 Gastar 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 Semana 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 Suco 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 Naquela 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 Primavera 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 Por 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 Tiro 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 Juntos 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 Cheveiro Cheveiro Assim 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 Gastar 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 Semana Semana Suco 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 Naquela Naquela Primavera 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 Por 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 Tiro Tiro Perigoso 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 Gostar 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 Lavar 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 Conhecer 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 Aniversário 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Rio Rio Calça 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 Lidar com 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 Templo 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 Perigoso Perigoso Gostar Gostar Lavar Lavar Conhecer Conhecer Aniversário Aniversário Lidar com Lidar com Rio Rio Calça Calça Me vês Me vês Templo Templo Concede 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 Fique 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 Vejo 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 Muitos 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 Grande 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 Cresceres 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 Isto Água 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 Banho 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 Portão 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 Concedo Concedo Fique Fique Vejo Vejo Muitos Muitos Grande Grande Cresceres 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 Isto Isto Água Água Banho 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 Portão 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 Friado 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 Deus 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 Gosto 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 Seguro 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 Pesa 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 Urso 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 Pai 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 Aeroport 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 Ponto 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 Sul 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 Friado 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 Deus Deus Gosto Gosto Seguro 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 Peça Peça Urso Urso Pai 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 Aeroport 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 Ponto 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 Sul 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 Açúcar 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 Responda Responda. 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 Grosso. 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 Prática. 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 Lápis. 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 Pugás. 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 Ants. 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 Prata. 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 Mosca. 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 País. 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 Açúcar. Açúcar. Responda. Responda. Grosso. Grosso. Prática. 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 Lápis. Lápis. Pugás. Pugás. Ants. Antes Prata Prata Mosca Mosca País País Mulheres 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 Toothphone 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 Radio 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 Rei 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 Avô 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 Dirigir 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 Tchau 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 Faço, 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 faço Jovem 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 Tênis 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 Mulher Mulher Tufon Tufon Rádio 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 Rei 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 Avô Avô Dirigir Dirigir Tchau 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 Faço Faço Tchau 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 Avião 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 Melão Melão Trabalhos 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 Giz de Cera Gis de cera Gis de cera Gis de cera Aluna 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 Aqui 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 Bolsa 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 Quem 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 Eles 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 Amor 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 Avião Avião Melão 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 Trabalhos 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 Gis de cera Gis de cera Aluna 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 Quem Eles Eles Amor Amor Polícia 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 Coisa 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 Nós 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 Bem-vinda 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 Colina 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 Machucar 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 Visita 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 Bolo 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 Caso 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 Experimentar 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 Polícia 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 Coisa 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 Nós Nós Bem-vinda Bem-vinda Colina 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 BOLO CASO CASO EXPERIMENTAR EXPERIMENTAR LEVE 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 SEMPRE 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 OESTE 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 OCULTAR 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 CHEIRO 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 MILHÃO CONVERSA 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 SUAVE 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 PRESENTE 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 SINO 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 Milhão Milhão Conversa Conversa Suave Suave Presente Sino Sino A fumaça A fumaça A fumaça A fumaça História 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 Fruta 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 Morrer 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 Lição 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 Dar 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 Qual 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 May Mãe 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 Fita 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 Parque 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 Fumaça Fumaça História 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 Lição The The Qual Qual Mãe Mãe Fita Fita Park Park Koch 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 Palavra 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 Bravo 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 Frequentemente 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 Do que? Do que? Do que? Do que? Guache 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 Madeira 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 Creme 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 Out Alto 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 Excelente 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 Corre Corre Palavra 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 Bravo Bravo Frequentemente 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 Do que? Do que? Guache 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 Madeira Boca Camlike Creme Alto Alto Excelente Excelente Ônibus 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 Chão 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 Lua 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 Vermelho 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 Costumeiro 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 Morto 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 Novamente 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 Balanço 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 Comida 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 Ónibus Ónibus Chão Chão Lua Lua Vermelho Costumeiro Costumeiro Morto Morto Novamente Novamente Balanço Balanço Comida Comida Esqueço Esqueço Através 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 Caneta 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 Estrada 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 Restaurante 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 Curso 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 Pontapé 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 Escova 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 Mar 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 Rir 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 Circum Circum Círculo 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 Através Através Caneta Caneta Estrada 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 Pontapé, escova, escova, mar, mar, rir, rir. Círculo, círculo, chave, 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 brinquedo. Brinquedo, brinquedo, brinquedo. Acontecer. 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 Não. 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 Terminar. 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 Gis. 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 Ciudad. 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 Don. 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 Profundo. 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 Construir. 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 Chave. Chave. Brinquedo. 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 Acontecer. Acontecer. Não. Não. Terminar. Terminar. Gis. Gis. Cidade. Cidade. Dó. Dó. Profundo Construir Construir